Estudar com o metrônomo. O que é o metrônomo? Metrônomo é isso daqui, ó. A gente dá corda, tem vários tipos de metrônomo. Hoje no aplicativo de celular já tem metrônomo. Você dá corda e o metrônomo fica... contando o tempo. Esquece! Se você é iniciante, não estude com o metrônomo. Pô, presta atenção. Antes de você continuar esse vídeo, eu vou te dar uma dica master, olha só. Eu vou te dar um presente nesse vídeo aqui. Se você assistir tudo, tem um presente pra você, gratuito, no meio dele ou no fim. Presta atenção em tudo, vai lá. A maior bobeira que você vai fazer, você vai perder tempo, você não vai conseguir, você vai passar nervoso. E eu não recomendo que os meus alunos estudem com o metrônomo. Aliás, eu recomendo. Quando eles estão em um certo nível, lá na frente, no volume 3 ou 4, no livro 3 ou 4, da forma que eu trabalho, aí eu falo pra ele, olha, agora vamos aprender a estudar com o metrônomo. Até você chegar nisso, qual que vai ser o seu metrônomo? Gravações. Dentro do nosso curso de violino online, a gente tem gravações, onde o aluno vai estudar com aquelas gravações. Ele vai escutar, ele vai cantar, ele vai bater palma, ele vai tocar junto com aquelas gravações. Aquilo é que vai ser o metrônomo do aluno iniciante. Boas gravações. É através das boas gravações que você vai conseguir se colocar no ritmo, tocar no ritmo certo. O metrônomo, ele só vai te atrapalhar, ele só vai te causar dificuldades, só vai deixar você passar nervoso e você não vai conseguir fazer nada. Então, deixa pra hora que você precisar do metrônomo, aí você usa o metrônomo. Tem no Google, metrônomo, tem aplicativos gratuitos e tem esses metrônomos físicos que você pode comprar, que são de cordas e outros são de bateria. Esse daqui, ele funciona como um relógio, um sistema de relógio de cordas. Você dá a corda e aí você solta, põe a velocidade que você quer, e aí você solta e ele vai. Esse tipo de metrônomo, ele requer que você coloque ele em cima de uma superfície bem retinha. Se ele estiver fora de nível, ele vai bater de forma errada. Aliás, esse tipo de metrônomo, ele sempre dá uma variaçãozinha e nunca ele bate o tempo todo do jeito certinho. Ele sempre varia, tá bom? Então, assim, recomendo que se você é um iniciante, se você está no começo, não utilize o metrônomo. Utilize boas gravações. Escute muito boas gravações. Escute muito. Porque quanto mais você escutar gravações, quanto mais você cantar aquilo, prestar atenção no ritmo, você vai interiorizar o ritmo. E o ritmo vai estar aqui dentro de você. É uma pulsação, igual o seu coração. Todo mundo tem coração batendo e tem uma pulsação. Então, você tem uma pulsação aqui dentro. Quando você coloca a pulsação daquela música bem decorada dentro de você, você absorveu aquilo, fica muito mais fácil de você conseguir acertar e vai te levar pra você conseguir acertar. Você sabia que eu tenho um curso gratuito? 30 dias gratuito, um curso de violino. Se você quer aprender violino do zero, eu disponibilizo pra você 30 dias gratuitamente pra você aprender violino. E pra você ter acesso a isso, é só você ir lá no meu WhatsApp. No meu WhatsApp que está aqui embaixo na descrição. Acessar o meu WhatsApp e escrever hashtag, símbolo do sustenido, hashtag aprender violino. Hashtag aprender violino. Me manda uma mensagem assim e eu vou te entregar 30 dias de curso gratuito de violino do meu curso. Você vai poder por 30 dias sair do zero e tocar sua primeira música se você estudar todos os dias e fizer todas as tarefas que eu mando nesse curso. Então, quer aprender de graça por 30 dias comigo no meu curso? Chama no WhatsApp e digita hashtag aprender violino. E aí E aí